É que você está indo Eu vou morrer com o que eu vou ver a sua foto Aqui eu vou ver a sua foto Aqui eu vou ver a sua foto Aqui eu vou ver a sua foto Mas é a sua foto Aqui eu vou ver 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 a sua foto Eu vou ver a sua foto Aqui eu vou ver a sua foto 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 Eu vou ver a sua foto